2021 foi mais um ano difícil, cheio de desafios. Muitos perderam em desqueridos, outros o emprego e a esperança. Cada pessoa vive uma superação, mas se você tiver um novo olhar, se tiver fé e acreditar que cada dia é uma bênção, um presente que Deus concede. Para começarmos novamente, a vida melhora, a bagagem fica mais leve. Viva um dia de cada vez, com gratidão e esperando pelo melhor. Que 2022 lhe traga saúde, alegrias, paz no coração e muito amor. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo!